Fala galera, antes de começar o vídeo aqui, eu pedi pra vocês passarem lá no canal do Passa de Bao Porque o cara tá fazendo conteúdo muito maneiro, mano E ele é meu novo Thumb Maker, então Eu recomendo muito o canal dele, mano Primeiro o link é na descrição aí Tem vários gameplays de Rumor Estratum do PSP, mano Então eu tô vendo que ele tá fazendo uma série lá Muito daorinha de youtubers ali, né De legendes youtubers E tá ficando daorinha Então, mano, passa no canal dele Que é sucesso, beleza? Dá uma força pro cara lá Fala galera, tranquilo Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui É o seguinte, né galera, estamos de volta Para mais um vídeo aqui de Rumor Estratum E vocês já viram, né mano Estamos aqui nas quartas de final, segunda mão E ali na direita vocês podem ver A gente perdeu o primeiro jogo por 3x0 Pro Mônaco Eu não fui escalado pra esse jogo Por isso que eu nem mostrei pra vocês, beleza? Então a gente vai ter que se virar, mano Simplesmente se virar Jogando na esquerda ainda Tá bom, com a seta vermelha pelo menos Vai tá virando esse jogo aí, cara O que eu vou fazer? Vou colocar de 10 minutos esse jogo Porque não seria... Até que é meio justo, né Eu botar 10 minutos esse jogo Pra eu tá tentando virar essa partida aí Porque jogar na esquerda E não ter participado do primeiro jogo É meio osso, né mano Mas vamos lá, mano Pode ser aí hoje o dia que O mundo me conheça, né Quem é realmente aí O Samuel, mano Sucessor do... Do... Espero que seja uma grande atuação nossa E do time também Pra a gente estar se classificando Pra próxima fase que é a semifinal da UEFA Champions League Porque é a única coisa que nos resta essa temporada Bom, resta a Copa também Porém, a Copa é menos relevante do que a UEFA Champions League E deixa eu mandar os salvos aqui Antes que eu esqueça Mano, eu queria mandar os salvos aí pro ThiagoSoccerBR Tamo junto Batmão Lucas Playstation 2 Cesar Gameplays FaceKills Jonathan Souza Kaique Fábio De Minha Pedro Lucas Xtudo Ceará Enzo Game K1GamerBR Euler Henrique Matheus Góes Arthur LaRossa Camila Aparecida AdFlyGamer NeymiTM Gregory Alves FlyMCPE E Daniel Dugrau Se você quiser salvo, deixa nos comentários que eu vou estar mandando No próximo vídeo, beleza? Vamos jogar de branco ou de... Hum... E vamos jogar em casa, né? Então a gente vai jogar de branco, velho Não reparem se minha voz estiver um pouco rouca, né? Como eu falei pra vocês Eu tava passando mal semana passada Que estou na garganta Mas agora tá de boa aí, mano Vamos lá Estamos totalmente descansados Para esse jogo contra o Monaco Que vai ser um jogo muito difícil, cara Muito difícil Será o jogo da nossa vida mais importante até agora Espero fazer uma boa atuação, mano Vambora lá Não pode desperdiçar, não Isso aí, mano Eu sei que vai ser meio difícil, né? Um mano com a parte pra cima com tudo Porém Se o time não jogar, eu vou jogar, velho Independente do que acontecer aqui A gente já tá eliminado, né? Praticamente Então... Eu depender de mim mesmo Já cansei de ter esse time aqui Como eu já disse Eu vou sair na temporada que vem, né? Então O que me resta mesmo é ganhar Champions League, cara Não posso perder a oportunidade De ganhar mais Champions League agora Então eu vou partir pra cima, cara É questão individual Nem a questão do time, né? Inclusive o motivo de não ter postado vídeo nenhum semana passada Foi justamente porque eu tava passando mal, tá, galera? E também A Copa do Mundo é meio complicado De gravar vídeo Mas vamo lá, cara Estamos de volta aqui, velho Espero que o time faça um grande jogo O que vai valer o vídeo hoje É esse jogo aqui, mano Vambora lá O jogo da nossa vida, hein? Agora foi a Champions League Quarta de final Partiu, velho Bora Olha só Quem tá a baldeira Chegando É, agora já era Um ataque, um gol Do time não teve nem oportunidade de costar uma bola ainda Agora já era mesmo Acabou o sonho Da UEFA atirar uns leagues, velho A Zaga dormindo, né? Marcando ninguém Tá aí Assim fica fácil Pro máquina jogar Aqui mesmo Batita lá, mano Carregando a bola lá de trás Consegui fazer um gol ainda, hein, cara? Se a máquina continuar viajando Não mora assim Quatro Se eu cachar quatro gols lá, velho Olha Sei não, hein? Tá aí O que eu tô fazendo? Setinha vermelha é outra coisa, né, cara? É outra coisa, cara A habilidade nem tão boa assim Eu tô fazendo estrago com a setinha vermelha Tá aí, um a um Quatro a um Quatro a um no agregado O abelo passa De novo Batita lá, mano O que tá fazendo pra comemorar, mano? Vai pegar a bola, velho Vai pegar a bola Que dá muito tempo ainda Dá muito tempo ainda, velho E tá aí Dois a um Aos dezoito minutos Foi um time chegando com dois gols, meu A nossa saga pode estar bobeando Mas a saga deles também tá muito boa, não, hein? A gente tem que aproveitar isso Boa A Zumbelo passa de me baixo Bateu de pé direito O hat-trick, mano Que que é isso? Se eu fizer mais um time, tá classificado, cara Galera, tá no último nível Cês tão ligado que não pegou me diminuir, né? E tá aí 3 a um, mano 3 a um Caraca, mano Valeu, Jamie Biles Segunda assistência que o cara me dá Vamos lá, mano O time tá acordando E é hoje Que talvez saia a maior virada da Champions League, cara O maluco chegando Monaco pra ampliar Afasta a zaga, mano Afasta a zaga E vem contra-ataque por aí Recuou Recuou bem Boa, cara Boa Calma Eles Eles ampliaram a zaga deles Pé direito Bateu Bateu Vamos lá, mano Quem que foi? Acho que foi o Jamie Biles, cara E, mano Tamo na frente do placar Que que é isso, hein, cara Jamie Biles Duas assistências e um gol, cara Olha só Eles não conseguiram segurar Bati com o pé direito Jamie Biles Estamos na frente do placar Ainda no primeiro tempo, cara Isso aqui tá parecendo um jogo de amistoso Mas a Fiorentina também tá jogando muito bem, cara Tá aí Quatro a um, mano Quatro a um Será que eu mando pra mim pra cima, velho? Ih, rapaz Falta Não tô morando antes da hora, não Desculpa Eu tô batendo no microfone Olha os caras chegando Boa Tira daí Goleiro Defesa em dois tempos Batida aqui mesmo, então Ah, mano Quatro gols e um jogo só, velho E estamos praticamente classificando o nosso time para as semifinais, velho Que que é isso? Que que é isso, cara? Cinco a um só no primeiro tempo Cara, eu tô botando a mão na cabeça que eu não tô acreditando no que tá acontecendo, mano Eu não tô acreditando no que tá acontecendo Cinco a um Cinco a quatro no agregado, mano Estamos na frente, hein? Beleza, terminou o primeiro tempo agora, cara Seis gols No primeiro tempo Estamos na frente no placar por enquanto Meu Deus do céu Não tô acreditando no que tá acontecendo agora Olha o contra-ataque com o Mônaco Steven Jovetin Desceu Cruzou ali pro Ricardo Carvalho Tira Olha a sua roubada Não era aqui do Carvalho Que golaço, mano Mônaco diminui Cinco a dois Estamos na frente do placar Uma vantagem ainda, né? Porém, Mônaco tá chegando, cara E o time não pode bobear, cara Não pode bobear A bobeada aí Deram o gol pro cara Dois falhas, dois gols, hein? Vamos tomar cuidado com isso Continuar a manter O ritmo do jogo Na nossa palma da mão Olha a subida do Keita Balder, hein? Keita Balder Cruzou Olha os caras chegando de novo Agora só vai dar a Mônaco, galera Só vai dar a Mônaco E vão fazer de tudo Pra tentar se classificar Olha o contra-ataque Subida do Jamie Byers Bateu pro gol E aí escantei, hein? Desviou ali no... Na verdade foi Ramadoui, né? Que bateu pro gol Bateu pro gol Quase a assistência E aí escantei esse chutaço De fora da área, mano Badeu de sempre representando, mano Muito difícil decepcionar Defesaça do goleiro, mano Defesaça Aí eu chegando de cabeça Bateu, desviou Dominei pra fora Tiro de meta Cara, falta pro Mônaco Tá vendo uns perigosos, hein? Por aí Tô até vendo já Boa, mano Quase E agora o contra-ataque Sempre puxando o contra-ataque Pela esquerda, hein? Calma Boa, velho Boa, mano Uh Quase Nossa, dei um drible curto E não deu falta, cara Chegaram na violência Chegaram só no meu corpinho Boa Calma Calma Desenrolar mais, cara Ah, velho Precisava ter feito isso Tava eu aqui atrás Boa, bala veio pra mim Opa Falta Ah, juiz Era falta Não impedimento, não, cara Por isso que ele não deram falta Boa Foi pra quem tá impedido Jimmy Bice Já saiu Mauro Zarat A entrada do Zeknini O time vai recuar O jogador O treinador vai recuar O time agora Cara, tô com muito medo A gente tomar o gol no final, velho A gente precisa ampliar Esse placar logo Que aí vão pensar Fazer mais dois Ah, velho Olha isso Volta a marcar Vou na bola O dia da falta, cara Mara que eu não saio do jogo agora Saiu o Jimmy Baird Entrou Tomovic É, acho A técnica vai recuar o time mesmo Eu tô lá atrás já Com o lateral esquerdo Bateu de fora da área Na trave Meu Deus do céu, mano Olha o mano que subindo E eu fechando Boa, velho Boa Eu tô lá na área Isso, mano Boa Vou tirar Isso Mano, tô fechando a zaga, velho Eu tô fechando a zaga Já veio de novo Tira Boa, mano Foi que tirei não, mas Ah, não Eu tô não fez isso, não Isso Consegui de novo, velho Só vem Porra, velho Tomei um chutaço aí pra frente Mano, uma pacificação histórica, mano Tira Isso, mano Isso, cara Tira, mano Fecha Isso, mano Acaba Acaba, juiz Acaba, juiz Isso, mano Estamos pacificados Aparecendo em finais, cara Que jogaço, galera Que jogaço Meu Deus do céu, mano 5x5 foi No agregado E conseguimos meter 5 Na casa do Monaco Um jogo inexplicável, mano Um jogo inexplicável Olha só esse gol Eu brinquei nesse gol aí, velho Caraca, galera Mano, 100 palavras aqui Aí, galera 5x5, mano Tirei 9 Marquei 4 gols Meu recorde De gols aí No meu room astralato 4 gols Mano, Jamie Vaz Jogou pra caraca também, mano 2 gols Não, 2 assistências e 1 gol Meu Deus do céu, cara Meu coração tá como aqui agora, cara Como? Olha lá, galera Vocês podem ver ali, ó Tava aqui, né 6 minutos Que no caso é 10 minutos 3 minutos agora Vocês podem ver Nível crack, galera Nível crack Segunda temporada apenas E eu tô fazendo estrago, cara Uma coisa é que Se eu jogasse todos os jogos Por 6 minutos Eu faria muito estrago Nesse jogo, cara Essa é a realidade Mas já voltei pra 5 minutos ali Né Eu merecia, mano Essa partida de 10 minutos Porque ficar fora do primeiro jogo E você Tá no Jogando numa posição Que você não gosta Com a setinha vermelha E aí é a hora de você explodir, né De você fazer alguma coisa A máquina Vai lá de escala na esquerda, mano Então eu preferia aumentar o tempo Mereci, mano Mereci É, UEFA Champions League Caraca, cara Que injustiça, hein, mano Que injustiça, velho É o Real Madrid mesmo Vamos ver como é que foi Outro semifinal, ó Ah, que o Real Madrid ganhou de 4x2 do Barcelona O Atlético de Madrid, né Ganhou de 5x5 Não, ficou 5x5 e ganhou de 4x3 Nos pênaltis O Bayern de Munique aí Ganhou do Napoli Por 5x2 Mano, o semifinal ficou boa, hein, cara Ficou boa demais, velho Só time grande Bom, vamos enfrentar o Real Madrid agora Infelizmente não foi incluída no time Por uma palhaçada do roubo do Milan Bom, vamos lá Vão ser dois jogos seguidos ainda, cara Provável que eu vou Então tá, né Provável que eu vou ficar no banco aí No próximo jogo contra o Milan Eu vou ter que ser obrigado a usar a técnica dos 5 minutos Dos 10 minutos, né De novo Vai ser uma coisa muito chata de fazer, mas Me obrigam, né, cara Me obrigam Vamos lá Keylor Navas Nátio Varane Carvajal Marcelo Cristofé Ager Deve ser jogador novo, né O Tony Kroos Alex Teixeira José Lazo Cristiano Ronaldo E Benzema Mano Desgrava começar o jogo Da AlphaTemps League Primeiro jogo vai ser na nossa casa Vamos ver se me vai segurar, né Vou botar uma ótima espectro normal Vamos ver se me vai segurar, mano Espero que sim Vamos lá, então, mano Olha só o chute, mano Olha só o pé, mano E tá lá, velho O primeiro deles é uma bobeada E nosso jogador aproveitou, velho Que ilornável, né O Matias O Matias O Matias Fez o primeiro gol do jogo E tá aí Camisa 10 1x0 em cima do Real Madrid, cara Boa, time Olha só o chutaço E ele mesmo foi lá, ó Ninguém na zaga foi pra cima Robiaram Pagaram por isso Tá aí Matias Cristiano Ronaldo aparecendo pela primeira vez O Tony Kroos Pro Benzema Tirou no fio Da Navalha O zagueiro de novo, mano O que a zaga tá jogando hoje É brincadeira também, cara Nesse jogo aí, né Olha os caras de chute de fora Pressão do Real Madrid, mano Só da Real Madrid Boa, tiro limpo ali, mano Zagueiro Era a subida do Alex Teixeira Ex-Chacta Donetsk, mano Olha a pressão do Real Madrid, mano Marcação ali Sempre na cera de bola, mano Pesado, hein Lá vem mais Real Madrid Vamos fazer uma graça ali Alex Teixeira Perdeu a bola E é contra-ataque do nosso time agora, mano Olha lá E aí, autor do gol Passa por Kisburk Não deu em nada Olha só Passa por Kisburk Passa errado 2x0, mano É gol da Florentina E mais uma falha da zaga, mano E tá aí 2x0 em cima do Real Madrid Estamos encaminhando uma vitória importante, cara Olha só Cadê ele falhou? O Nátio, cara Tocou errado O Varane Kisburk, mano Tá aí 2x0 em cima Em cima do grande, mano Poderosíssimo Maior time do mundo Real Madrid Olha, passa por Cristiano Ronaldo Bateu de primeira Boa goleiro Caraca, só defendendo a ponta do dedo, hein Zeke Nini bateu de longe Keylor Navas Belo chute do Zeke Nini, mano Belo chute mesmo, hein 10x0 em cima do Zeke Nini Vai terminar o jogo Caraca, que vitória da Fiorentina por 2x0, cara É por isso que eu gosto de assistir o jogo, mano Aí não tem ladroagem nenhuma Ladroagem zero, cara Aqui é na mão seca mesmo Bola no pé Tá aí Corentina foi melhor 2x0 A evolução Equilíbrio foi pra 90 A velocidade foi pra 87 A aceleração também Mas ele Na parte secundária também O chute Foi 85 Cabeceio 80 E Impulsão 80, mano A gente tá crescendo técnica também Não é uma habilidade muito importante Só vou ver se no final da temporada Eu vou Ver se eu posso Evoluir um pouquinho mais de técnica, né Com um novo mentor aí E também a atitude Foi pra 82 Vai ajudar muito na condição física, velho Bola, galera Fui escalado como titular E no lado direito Obrigado, senhor Obrigado, senhor Melhor posição pra se jogar É ali mesmo É ali mesmo E vamos lá Jogo contra o Real Madrid Pra gente finalizar o vídeo Porque já teve muito Muita Muito progresso já nesse vídeo, cara E se a gente passar pra final A gente teria que fazer hoje também, né Então não vai dar certo não, mano Botar quartos de final Semifinal De final no mesmo vídeo, né É difícil colocar quartos e semifinal no mesmo vídeo Nunca fiz isso Pelo menos não na Champions League, né Bom Bora lá então, mano Partiu Jogo contra o Real Madrid Só teve jogão hoje E espero que seja O último jogo agora Também que seja um jogaço Pra gente estar finalizando Com a nossa vitória aí Em cima do Real Madrid Que vai vir pra cima da gente com tudo, velho Então bora lá Isso aí, mano Canção do Real Madrid, velho Santiago Bernabéu O EFA Champions League O campeonato mais emocionante Pode existir É esse, mano O EFA Champions League Cara, vai ser coisas loucas esse jogo, velho É uma deriva indo pra cima com tudo E a gente tendo que se defender o tempo todo E dependendo, claro De contra-ataque, mano Assim como a gente fez contra o Monaco Real Madrid não pode esperar Que a gente vai partir pra cima deles Com o contra-ataque Tá aí o Keylor Navas, mano Tá mais preparado, né Falhou lá no primeiro gol Que foi do Matias Veitino, inclusive O Cristiano Ronaldo E o Benzema, né Dupla de ataque Do Real Madrid pra esse jogo Vamos lá Partiu, mano Real Madrid E Fiorentina Nas semifinais da UEFA Champions League Salvamos Alcançamento do Real Madrid De novo Chegando, mano Por pouco O Benzema não chega Dando peixinho ali, cara Se não é o zagueiro tirando Isso aqui seria não, hein Nossa Que gripe do cara Real, mano Vem mais Real Madrid por aí Olha só Tá brincando demais, hein Boa, contra-ataque Puxei, hein Puxei, hein Hum Carvajal Foi seco, hein Carvajal Foi seco, hein Ah, vem Real Madrid subindo de novo Cristiano Ronaldo Bateu de cabeça Defesa segura Do goleiro, mano Aliás, galera Começo do segundo tempo, mano Jogo muito tenso até agora Só da Real Madrid, mano Mas é natural acontecer isso A gente já sabia, mano Vamos buscar esse ataque assim, mano Esse estilo, cara Hum Quase Olha só o passo Benzema, mano Agora o contra-ataque deles Agora o contra-ataque dele Benzema Bateu Goleiraço Pra fazer defesa, mano Olha a subida do Marcelo Nem vi o Marcelo chegando, cara A mole foi meu agora, hein O responsável era eu Marcando ele ali, velho Olha só Jogaram os caras Drib mínimo Olha só Chura daí, meu filho Boa Olha só Jogou com classe sem rifar, hein Vamos lá Contra-ataque de novo Tem eu passando aqui embaixo Perfeito Perfeito, mano Sai Isso Perfeito Que é minha vez de brilhar agora, hein Bateu pro gol Travado Pelo tal Hernandes É difícil, mano Esse zague do Real Madrid Corre muito, hein Olha o Cristiano Ronaldo Bateu de fora da área Bateu no Benzema, mano Olha só Outro chute E o goleiro segurou a bola Com tranquilidade, mano É contra-ataque de novo, hein Comigo mesmo Tô ok Se quiser voltar Tem eu de novo Perfeito Tabelinha Olha só Não funcionou muito bem Mas acabou, mano 0x0 E 2x0 No agregado Foi resultado final Estamos classificados Para a final Da UEFA Champions Na UEFA Champions League, galera Uma coisa Impossível Aconteceu, velho Coisa inesperada, cara Pela temporada da Fiorentina Tá em décimo lugar na liga Fazendo partidas horríveis Pela liga Mas pela liga de campeões Deu sangue, cara E valeu cada segundo Para termos chegados aqui Na final Da UEFA Champions League E é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Quem vocês acham que a gente vai enfrentar Na UEFA Champions League Na final Bayer ou Atlético de Madrid Deixe nos comentários Para eu saber, beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON